Caraca mano, Gudu insano no PVP, matei os dois cara, os dois, um de machado e outro do negócio Caraca mano, to faceiro agora hein, matei os dois, tcha tcha tcha, quem disse que o Guduzinho não mata Chega ai, vagabundo, olha lá, olha lá, já nasceu aqui, ai caralho Só vou voltar pro bagulho, vou ir pra cidade e vou ver se eu acho uns itens pra comprar Matei de novo, só que eu quero não dar XP mano, que porra é essa cara, rapaz velho Mano, matei o cara de novo ali velho, olha lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo o Yurugas agora É, falta mesmo porque eu preciso de mana, vem aqui seu safado Vem cá seu vagabundo, vem a dançar Ai caralho Eu não sei se o cara tá com o PVP ativo ou não Vem cá seu safado Ai Aia Tem alguma arma boa pro seu moleque, né Meio que sense, arma mágica Cara, é muito engraçado, mano Olha lá, moça Matei Tem como ver os itens de todos aí? Nossa, mano, os caras estão de safado Olha lá, mano, o cara está de safadeza aqui, velho Olha isso, mano O cara correu, velho Olha que meio por cento de crítico Esse aqui é bom, onde é que está? Esse aqui é mil cento e cinquenta Caralho, mano, os caras são uns filha da mãe, velho Caraca, mano, tem três agora, velho E o Godusinho está aqui, mano, na loucura Olha lá, o cara fugiu Não tem nenhum arco melhor que esse Ah, deixa eu ver, então Combilança Véi, falta quantos minutos para ganhar? Já me preparei, é o tempo de eu tomar um banho ali, velho Caraca, mano, está todo mundo se matando, velho Olá Ah, não peguei a kill, velho Que massa, velho Está faltando mana toda hora, velho Vou ter que pegar o bagulho de mana ali Olha lá Cara, eu batei os dois, velho Muito louco, mano Na moral Vai, Godusinho Olha lá, o cara fugiu Está fugindo, safado Vem cá, não foge, não Vem cá, não Ai, cara, é muito massa Os caras level Ô, mano, está chegando, cada vez mais gente aqui, mano Está embaçado isso Matei Aê, pô, agora que está igual aqui Os caras não vêm, né, mano Vem aqui, seus safados Agora que está igual, vocês não vêm Os vagabundo Cara, que massa Olha lá, vai dar a volta Salafrário Ai, cara, que barato, mano Eu me empolgo demais, velho, na moral Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Apaga a bunda Vamos ver se tem munição de aço, velho Ai, cara, que massa, velho Cadê? O cara correu para cá, velho Vem cá, seus vaguos Vamos ver se tem alguém ali na fazendinha Eu não posso emocionar, mano Tem que fingir que eu estou morrendo, velho Vamos ver se esse dali é um salafrário Quer ser meu amigo Eu nem sei quem é esse, louco Mano, eu matei dois, velho Duas vezes, mano Estou tão feliz de mim mesmo Mas ele é monstro Olha a vaquinha aqui Cadê o salafrário? Mano, é que ele deu uma buale É aqui, seu safado Vou fingir que eu estou cortando madeira, velho Estou fingindo aqui que eu estou cortando madeirinho Cadê, cadê? Cadê os verdinhos? Olha lá, mano, está lá Ah, não é Droca É você lá em cima, cara? Tem um cara lá em cima Aê, está lá em cima, está lá em cima Vem cá, seu vagabundo Corre não Deixa eu ver se não tem ninguém me seguindo aqui Ela está correndo, mano Vou voltar aqui Nossa, mano, você é mesmo, hein? Anel Ai, cara, é muito engraçado Ah, olha lá Chegou o outro aqui, safadinho Ah, o outro aqui que me matar, mano Olha lá É truque, rapaz Ah, velho Ah, velho Ai, então Eu tô de mana, velho Deixa eu ver, tá chegando mais um aqui, salafrário Preciso recuperar a minha mana Pega boa Esse daqui não vai mais ativar o PVP, pelo jeito Caramba, muito engraçado Caramba, esse bagulho de mana aqui é chato Vou virar o gelo É um lobo que tá atrás de mim Caramba, mano O cara ficou nas árvores ali, velho O cara ficou nas árvores ali, velho O cara ficou nas árvores ali, velho Me fodeu Olha lá Para de fugir, safado Para de fugir Eu tô muito bom, velho Nesse bagulho aqui, rapaz Ó, tem um bode atrás de mim Vai morrer também, bode Bode feio Ele é um mago de gelo, velho Tem que recuperar a minha mana Ih, tá vindo mais um verdinho Esse verdinho aqui não é muito bom, não Cadê ele? Cadê? Cadê o safadinho? Nossa, é um safadinho Safadinho, safadinho Esse cara desiste, mano Não é possível que ele vai vir aqui para morrer de novo Eu tô aqui na fogueirinha Vamos embora Ah, esses daqui estão só parados Sem graça Vamos ver o que tem para lá O que tem aqui Estamos esperando a guerra Daqui a pouquinho vamos para a guerra Cara, acho que acabou mesmo Eu tava até gravando aqui, mano Eu vou pausar Descer a gravação Eu vou pausar Número 1 e Número 2 Número 1 e Número 2 Meu amigo Número 1 e Número 2 Configuração Atalho Ah, é só contra Contro 1 e Contro 2 Contro 1 e Contro 2 Achei um inimigo aqui Vamos ver Lá o Guduzinho em ação Deixa eu ver se tá gravando Aí, tá gravando Vamos lá, vamos lá Olha lá, o cara tá dentro da casinha Tá dentro da casinha X1, arco e rapieira É muito gostoso O Vitor fica full O Caetano cara Olha o cara tá aqui A melhor arma que eu achei pra X1 nesse jogo Tirando a machadão É a merda da... Olha o cara fugiu Ah, o cara fugiu Também é boa, também é boa O cara fugiu, mano Eu vi a build do Rakim Ele já tava fazendo sabe o que Eu pensei fazer também o que ele fez Quando eu lançar o jogo Eu tô entre essas duas builds Ele já tá fazendo rapidinha O cara fugiu de mim, véi E manopla Que maldito Muito roubado essa porra Caralho, eu me tranquei no bagulho Cadê esse... Muita movimentação Muito CC Muito gelo, tá ligado E também é boa pra... E também é boa pra PVE Tá ligado E outra coisa Se você colocar... Converter seu dano da Rapier Pra gelo Você dá... Porra, mano Então, o que ele tava fazendo era o que? Ele tava pegando tipo... Que merda 50 pontos de... Ele deu o cara, mano Destreza Que aumenta o seu crítico, né 30% Então ele tem mais chance de gritar Ele pegava os 50... É, eu não lembro certinho de cabeça Acho que aumenta o seu crítico Quando você pega os 50 pontos de destreza Ah, mano O cara fugiu Fala ele Fala ele Fala ele Fala ele Fala ele Fala ele Aqui é você Ah, não é Depois ele botava tudo em inteligência Ele combava... Ele combava no cara Com a manopla Dava dando pra caralho no cara Tá ligado Depois só finalizava com a Rapier Muito broke Não, mas daí é porque o cara treinou, mano É que nem eu aqui Eu vi... Eu vi cajado de fogo E manopla de gelo E eu falei Nossa, é imbatível Aí fui lá tirar os PVP E me fudir, cara Não é imbatível Não é, não é, não é Eu acho que imbatível Seria manopla E rapieira Que é impossível você pegar o cara Então, é o Joaquim, filho Ele podia estar 1v3, filho Não morria Ah, mas é que os caras São muito ruim também, né, velho Ô, eu tava 1v2 agora Mateus 2, pô Só com magia Só com magia de gelo, velho É que os caras não sabem jogar, velho Tem uma arma É que nem se você for ruim Se você pode ser ruim Bom, mas você vai jogar bem Machadão Que é a porra da machadinha É a machadinha Você pode ser um cocô Errar tudo Que você ainda vai matar o cara Então Não, mas a machadinha tem que jogar bem, mano Eu já vi uns vídeos de PVP Que os caras são muito lixo, velho Ah, vou pausar de volta Mano, você perdeu, cara Ó, tamo chegando perto da ponta ali Eu acho que aqui vai ter PVP Se não tiver, eu vou finalizar o vídeo aqui Porque Eu devia ter pego as missões de PVP Pra fazer, mano Aí geralmente eu ia encontrar a galera Mas aqui não tem ninguém O cara fugiu de mim lá Muito zoado Opa, vamos ver, vamos ver Ah, tem ninguém aqui também Cadê? Derrote o Guardião Ancião Miranico Aqui só tem o Água Benta Não usa chat de voz Mano, é que é esse cara Ih, é do outro lado lá É, cara Não deu Foi massa, mano Vou matei os dois bonequinhos, ó Tem uma naplita de gelo E a mana vai aqui Que é uma desgraceira Agora coloquei a mana ali Nem tô usando mais Essa bodega Café de couro abandonado do soldado E outra, cara Nem dá tempo Às vezes de você Entre item leve e pesado Às vezes não dá nem tempo De você esquivar Os caras já estão em cima ali E aí já era Tá com foda Peguei um parafuso Tive que matar aqui o bicho É aqui mesmo Eita, cara Já foi? Era só pegar o parafuso? Credo, que nojo Vamos ver se aparece alguém aqui Acho que não Estamos aqui finalizando o vídeo Rumo ao forte ali para morrer E finalizar com uma morte gloriosa Vamos ver aqui se a gente acha alguns inimigos Neste último dia de beta de 3 dias O lag continua A má otimização também Mas não temos muito o que fazer, pessoal Sentimos muito Carai, que é isso? Então, deixe um like aí Compartilhe o vídeo com o seu ar guilda Com o seu cão Mago de fogo e gelo é indestrutivo Depois que você aprende a jogar, é claro E tem as habilidades corretamente E aqui vamos ver aqui, ó Dia 21 Encontrado perto de Delfinus Delfinus é muito parecido com Octans Sem ameaças Nas redondezas Onde os viajantes passam com facilidade Estranho Os obeliscos anteriores dessa expedição Hidrus, Draco e Orlon Obrigavam diversos guardiões Que fizeram o possível Para impedir a nossa investigação Investigação dos locais Já esses dois parecem estar desabitados Nenhum dano aparente Nenhuma grande alteração em construção Embora o acesso à sacada superior não seja fácil Em nenhum dos dois Há algo que atrai os guardiões? Preciso conversar MacKay A escalar até a plataforma Para inspecionar a área um pouco mais Continuaremos a nossa empreitada E com sorte encontraremos uma pista Para nos ajudar a desvendar os mistérios De seu belisco Uma mancha de sangue oculta grande Parte do texto E a caligrafia fica claramente distinta A partir daqui Steven está morto MacKay está morto Provavelmente sou o próximo Não sei porquê Não estão ressuscitando Todos nós já morremos antes Não é a primeira vez Será que cada um de nós tem uma cota de vidas? Como os gatos Talvez tenha alguma relação com esses obeliscos Seja lá o que for A equipe se foi Eu estou preso aqui Quem quer que encontre isso Por favor Alck Nossa Alguém passou aqui perto Você rapaz Você é um desbravador amigo Ou você é um corrupto? Não sabemos Estamos chegando próximo do Forte Verdeen Vamos inspecionar aqui agora Realmente Vamos ver Não temos guardas Parece que o Forte não está sendo guardado por ninguém Então vamos dar a cara a tapa Também não fizemos nenhuma fogueira Será que iremos dominar o Forte? Será que iremos fazer Vamos entrar aqui sorreteramente Não ouço o barulho Esse daqui está muito estranho Vamos esconder aqui atrás dessa pedrinha E apenas escutar Os sons A flâmula Mas Não vejo nada Vamos levar O Forte está dominado E assim terminaremos A nossa empreitada do PVP Onde apenas Um mago Fogo e gelo Ou gelo e fogo Um mago FG Está pronto O mago FG é um bom nick né Está pronto Para sua próxima narrativa Será que nos veremos em Aeterno? Caros guerreiros Será? Se alguém quiser jogar junto Pessoal Deixa o nick E daí a gente tenta entrar no mesmo servidor Mas eu vou ser um jogador mais casual Quando lançar o jogo Talvez eu jogue umas 3 horas por dia E tudo mais Então se você é desses jogadores Que joga de 3 a 5 horas por dia E quiser tentar jogar no mesmo servidor A princípio Vai ser o Tamag A princípio Eu não tenho certeza Mas eu me empolguei bastante E tentarei fazer pelo menos Um cajado de ferro Para poder Fazer Já ir upando desde o começo Ali as skills de fogo e gelo É muito difícil? É É problemático? É também Mas assim que eu fizer o cajado Ou comprar o cajado de fogo E a manopla de gelo Eu já consigo ir upando eles Desde o level 2 E tudo mais Se eu não tirar eles Nos baús né Mas a princípio é isso Tá Então Opa Ah pensei que era alguém Opa Mas ele também não é Pensei que era Mas enfim É Eu digo isso Porque Eu comecei com espada né Então assim Eu tenho 4 habilidades em espada Que podia ser distribuído aqui Tipo level 15 Já em arma mágica Sabe Ou level 13 Né Não sei Mas eu gostei De jogar Com bastão Só que tem que Talvez melhorar Minha build Eu não sei Minha build Ficou assim né Mas alguém pode falar assim Ah mas Você devia ter pego Essa daqui E essa daqui ó Que ataque leve Incendeia o inimigo né 3% a mais Pô Isso daqui de dano passivo É um negócio muito bom Até porque eu não tô conseguindo usar Essa Estrelha de fogo Tudo mais Isso daqui Deveria ser 15 De mana Esse daqui Deveria ser Tipo 10 de mana Né Bola de fogo Tá Esse daqui Deveria ser 12 de mana Esse daqui Deveria Ser 7 de mana Esse daqui 5 de mana Por segundo 30 de mana No total Esse daqui Deveria ser 20 de mana No total Ou 15 Esse daqui Mana por segundo 5 Deveria ser 2 né Ou 3 Então assim São habilidades Que gastam Muita coisa Atax-se-da Reduzem o tempo De recarga Das habilidades Então vocês viram Que no pvp Varia muito Opa Ouço barulhos Estamos aqui Quase dominando O ponto de controle Sorrateiramente Estamos sozinhos Nesse forte Onde O mago De fogo e gelo O do Está aqui Conquistando Mais um Forte Nesse último dia De servidor Que vai chegar A falência Não Não vai falir Vai só fechar Que vai chegar E vai fechar As flâmulas Estão todas ali E aqui podemos ver Gravamento Cara Será que tá gravando? Eu tô falando aqui Faz um tempo Nem sei se tá gravando Ah beleza Então infelizmente O pvp acabou Aquela hora No começo do vídeo Mas vamos dominar ali Falta bem pouquinho Eu não vi se isso daqui Vai fechando Ah Se ele vai andando De pouquinho em pouquinho Ah vai andando mesmo Ainda estamos aqui no controle Da banderola Irei dominar o forte Que está sob ataque Olha lá Estou aqui contestando Quantidade de coleta Influência Experiência Eu não sei também Outra coisa Precisa estar com o pvp ativo Pra você estar aqui No ponto de controle Não lembro Depois se você tiver Sem pvp ativo Se você ficar aqui Acho que não conta Tá ligado O forte está sob ataque Por enquanto Estou aqui camuflado Como se fosse essa rocha Ninguém consegue perceber Que eu estou aqui Será que eu sou Uma rocha Que tem uma cabeça Nunca saberemos Meu Deus O moleque ficou em pé Era só pra colocar Meu cabelo aqui Vou até ficar agachado Aí cara Dominamos Esse é o verdadeiro Mago De fogo De gelo Agora Vamos ver Vocês estão vendo Outros guerreiros Ah que triste Não dá pra acessar Aqui A armaria E tal E assim Chegamos A massa O final De vídeo Opa Estou vendo Uma pessoa Lá Pare aí Alto Não se mova Eu maldito Eles são guerreiros Que estão tentando Invadir aqui O guerreiro O guerreiro maldito Está invadindo O guerreiro maldito Ah ele está ali Morra Queime Seja queimado Pelo fogo Por todos Seus orifícios Bom pessoal Ninguém veio a defender Forte Não tinha ninguém Aqui Com essa bela imagem Que eu me despeço De vocês E vamos tirar uma foquinha Para o álbum É uma pena Que aqui não tem Aquela imagem De primeira pessoa Para fazer um 360 decente Mas é isso Já que eu não Me deixaram Ir para a guerra Estou muito Percepcionado Eu tomei posse Desse forte Agora ele pertence A mim Apenas a mim Mas seria legal Que eu quero jogar PVP aberto Com os amigos 3, 4 Aqueles pássaros Estão loucos Eu acho que Há uma carniça Fedendo naquele Outro lugar Não há inimigos A espreita Bom É isso Eu vou ficando Por aqui Vamos fazer Uma dança Aqui pessoal E assim Finalizamos O vídeo Vamos de novo Dance Vamos de novo Vamos de novo Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Meu filho. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d meu filho. Esse aqui eu ia interromper a gravação.